A nossa leitura de hoje é o Salmo 135. Eu chamo a sua atenção para os versos 1 e 2. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, Louvem-no vocês, servos do Senhor, Que estão na casa do Senhor, Nos atrios da casa do nosso Deus. Na leitura de hoje, aprendemos que Deus é grandioso, Ele age na história e faz justiça ao Seu povo, aos Seus filhos e filhas. Na leitura de hoje, aprendemos que Deus pode tomar conta de nós, Ele pode cuidar de nós, porque Ele age sempre em nossa vida, para o nosso bem. Nesta leitura, aprendi que Deus quer que nós tenhamos nele uma confiança irrestrita, que confiemos totalmente em Sua vontade. Afinal de contas, Ele tem as melhores intenções em nosso favor. Por isso, desfrute do dia de hoje com a certeza de que o Pai Celestial está com você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto